Salve, salve suas lendinhas mais conhecido como os cabecinha de teletambles do Xiaomi Redmi Note 8, tudo certinho na paz, mano, demorei um pouquinho pra trazer novas configurações, mas tá aqui, sensibilidade, DPI, atualizada, pra você tá dando só vermelho aquela famosa sensibilidade do ketchup, que você só vai dar vermelho nessa nova atualização do Free Fire no seu Xiaomi Redmi Note 8. Mano, quero ver a tropa capuda que joga no Redmi Note 8, todo mundo brotando nesse videozão, arregaçando o famoso KPDWM no like, beleza? Pra gente bater aí, quero bater, velho, 20 mil visualizações nesse videozão aqui, será que a gente consegue? Basta a tropa capuda do Redmi Note 8 brotar nesse videozão aqui, deixar o like, tá se inscrevendo, se você ainda não é inscrito, vem fazer parte, tropa, o principal é você tá assistindo o vídeo até o final. Por que, Major? Pra você, homem do céu, tá pegando todo o passo a passo de configuração, sensibilidade, configuração de tela, algumas configurações adicionais, tudo como eu falo em todos os vídeos, pra tá facilitando você a tá subindo capa fácil. Vem comigo, tropa! Então, suas lendinhas cabeça de capacete de astronauta, o primeiro passo aqui, Major Play Gamer vai tá ensinando a vocês a tá ativando a opção do desenvolvedor no seu Xiaomi Redmi Note 8, é o primeiro passo aqui, tropa. Vocês vão vir aqui em sobre telefone, essa primeira opção que eu tô clicando aqui várias vezes, versão do MIUI, vocês podem tá fazendo o mesmo procedimento até aparecer aí a mensagem, você agora é um desenvolvedor. Agora a gente vai partir pras configurações adicionais, como vocês podem ver aqui, as opções do desenvolvedor ativado, tudo ok, vocês vão tá abrindo, vai tá descendo, vai procurar de início por essas três configurações aqui, ó. Escala de animação de janela, transição, duração que eu passo em todos os vídeos pra vocês, homem do céu, deixa todas elas desativadas, beleza? Pra tá melhorando a questão do desempenho. Menor largura é a DPI, tropa, a DPI que vocês vão tá testando e treinando no seu Xiaomi Redmi Note 8 nessa nova atualização do Free Fire. Primeira opção, DPI 725, tá grudando só vermelho, Ave Maria. E essa segunda opção, 680, a famosa DPI do Regidit Mobile no Redmi Note 8. Mano, vai grudar só vermelho, beleza? As duas configurações de DPI pra você tá testando e treinando nessa nova atualização do Free Fire. Descendo aqui mais um pouco nas opções do desenvolvedor, limite de processamento em segundo plano, quando for jogar, pode ver aqui que o meu já deixo no máximo 3 processos, pra limitar a quantidade de aplicativos aí que vai ficar aberta enquanto você joga aquele Free Fire insano. Tropa, partindo pras configurações de acessibilidade, vocês vão vir aqui em visual, ativa a opção remover animações, puxa pro lado, vem aqui em físico, o atraso, ao tocar e pressionar, vocês vão tá marcando essa primeira configuração, que é o curto, e aqui abaixo vai ter o tempo de permanência, o atraso antes do clique. Também, vocês vão tá abaixando tudo, deixando no mínimo, beleza? Logo em seguida, vocês vão retornar e vai tá ativando essa configuração, o cursor do mouse é grande, mas, ó, me perdi, onde é que fica essas configurações em acessibilidade, beleza? Partindo agora pras configurações de idioma e entrada, configuração da velocidade do cursor, vocês podem tá arregaçando tudo aí, pro máximo. Agora, saindo aqui das configurações adicionais do seu Redmi Note 8, abre as configurações de tela. Tropa, quando vocês forem jogar, vocês vão vir aqui no tamanho do texto, pode tá abaixando tudo aí pro mínimo, beleza? Depois, terminou de jogar, retorna pro tamanho do texto padrão, pras letras, as fontes não ficarem muito pequenas do seu Redmi Note 8. Abrindo aqui as configurações de modo de tela cheia, se o Free Fire de vocês estiver desativado, vocês vão tá ativando. E pra encerrar as configurações de tela, vem aqui nas pesquisas de configurações e digita por entalhe. Abre as configurações de entalhe, aplicativos individuais, vem aqui no Free Fire, se tiver automático, marca essa segunda opção. Sempre mostrar o entalhe pra estar esticando ainda mais a tela do Free Fire no seu Redmi Note 8. Beleza, suas linias capuda? Seus cabecinha de cano, antes de tá soltando pra vocês aí as configurações de sensibilidade do seu Xiaomi Redmi Note 8, pra você tá dando só vermelho nessa nova atualização do Free Fire, tamanho do botão de tiro, tudo certinho pra vocês, pro vídeo não ficar insano e completo. Quero vir aqui rapidão, convidar você que ainda não tá inscrito no canal Major Play Game, vem fazer parte, vem se inscrever aqui no canal, tropa, pra gente chegar aí a meta de 210 mil inscritos. Vem fazer aqui parte da tropa capuda que joga no Xiaomi Redmi Note 8. É de graça, você não paga nada e lembra também de arregaçar, como eu falo, né? O famoso capa de AWM no like. Quanto mais like vocês deixam, mais o YouTube entende que vocês estão curtindo, gostando do vídeo, né? E ele vai recomendando esse vídeo aqui para outras pessoas que tá ali procurando sensibilidade e DPI atualizada pro Xiaomi Redmi Note 8. Beleza, suas linias capuda? Então, tropinha, retornando aqui nas configurações de sensibilidade atualizada pro seu Xiaomi Redmi Note 8. Tropa, eu preparei essa configuração de sensibilidade pra você tá testando e treinando pra qualquer uma das duas DPI que eu soltei lá no início do vídeo, beleza? Escolhe agora uma das duas DPI, treina o quê? Quatro dias, mano, pelo menos pra pegar a base da configuração, né? Não adianta, se você colocar a DPI e achar que já vai sair dando trilhões, não é assim, filho da pé. Você tem que tá testando e treinando. Larga de preguiça, treina quatro dias com uma. Se você não curtir ou se curtir, permanece com a configuração. Se tiver bastante like, é o tempo de eu trazer já novas configurações pra vocês. Mas se não curtir, coloca a segunda opção de DPI e coloca, regula essa sensibilidade aqui, beleza? A geral, vocês podem arregaçar tudo no 100. Ponto vermelho, mira reddot na 99, mira 2x na 92 e mira 4x na 98. Como eu falo em todos os vídeos pra vocês. Se você não curtir essa configuração de sensibilidade aqui pronta, né? De major playgamer. Simples, escolhe alguma das duas DPI lá do início do vídeo. Coloca a sensibilidade do Free Fire e tudo no 100. E você tem a opção de ir regulando a sua sensibilidade, beleza, tropa? Ah, major, o tamanho do botão de tiro. Calma aí, filha, dá pra esquecer, não. O tamanho do botão de tiro vocês podem deixar no 6565, beleza? Qualquer dúvida, o link do meu Instagram na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido e valeu! O que vocês tenham curtido?